Fala aí, meus queridos e minhas queridas! Sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa série completa de Sonic Frontiers, beleza? Bom, senhoras e senhores, retomando aonde paramos no vídeo anterior, né? Estamos indo agora pegar a penúltima esmeralda do caos que precisamos aqui na ilha de Kronos, tá? Então vamos... Nossa senhora, Sonic... Sonic voltou ortão pra esquerda, cara. Ok, vamos retomar aqui, porque afinal de contas já pegamos todas as chaves de portal, então agora a gente pelo menos consegue dar andamento aqui no game. Opa, que isso? Eu não lembro de ter vindo aqui antes, eu vim... Ok, aqui eu não tinha vindo, tudo bem, tá ótimo, aceito qualquer novidade que você quiser me dar, jogo, qualquer novidade. Ok, vamos lá, a gente vai precisar reescalar aquela pirâmide, cara, e vai ser um caminho longo até lá, então... Já vamos se preparar psicologicamente para escalarmos aquilo com a maior destreza e atenção de todo mundo, beleza? Aonde que era a subida de... Ah, tá, é logo aqui no meio. Ok, tá fácil pelo menos. Essa escalada foi muito divertida, eu tô ansioso pra fazer isso de novo. Opa, calmou, calmou. Pronto. Eu sei burlar você também, jogo, não é só você que sabe me lascar não, velho, eu também sei te lascar aqui. Eu vou por aqui dessa vez, que curioso pra ver o que que tem. Vai, Sonic, vai na escaladinha, babra, suave na nave, sem se arriscar muito, né, meu nobre? Sem se arriscar muito. Isso, Sonic, perfeito. Assim mesmo. Ok, é só apertar um botão que ele já... Opa, opa, opa. E agora? Beleza, chegamos quase lá. Os inimigos a gente já tinha derrotado no vídeo anterior, então tá safe, mano. Nice, maravilha. Ok. 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 Com perfeição e maestria de um deus ouriço, senhoras e senhores. Nossa, quebrou com a cabeça de novo, velho. Tu tá grosso, hein? O maluco tá grosso mesmo, velho. Vamos lá, pegar mais uma esmeralda do caos, velho. Tô muito curioso pra saber aonde que isso vai dar, mano. A gente já sabe que o Sonic vai virar Super Sonic em algum momento, né? Essa animação eu faço questão de não pular, porque é muito satisfatório. Sonic, de novo, colocando a esmeralda no seu bolso invisível. Perfeito. E agora, o que que vai rolar? Eu estou estendendo a distância do meu controle, mas eu ainda posso apenas comandar um pouco dos relíquios antigos em um tempo. Comandável? Mas o que é por me encontrar um caminho fora daquela dimensão digital? O Eggman só se preocupa com uma coisa. Cagou pro resto. E... Não tem um cenário para você secar e retirar de você da ciberspace. Não aceitável. Continua a olhar. Faça a sua prioridade no número 1. Mas... Keeping you safe is my priority. Já tô... Já... Já tô vendo. Eu já tô vendo onde isso vai dar, senhoras e senhores. Já estou vendo aonde que isso vai dar, mano. Já tô até vendo. Já tô vendo que a gente vai ficar com uma dó desgramenta da antagonista, né? Que a gente acha que é antagonista até o presente momento. Tá, eu tava voltando pra primeira ilha, né? Bom, tudo bem. Vamos retomar aqui, porque talvez eu precise de mais algumas chaves, né? Eu ainda queria muito achar... Droga, eu não consegui enxergar. Eu queria muito achar o bagulho de pesca, velho. Talvez agora a gente tenha um pouco de sorte, né? Vamos voar aqui por cima da montanha. Ou não. Ok, mais um desafio de tempo que a gente não fez. Eu vou fazer, porque eu quero liberar mais parte do mapa, velho. O que a gente vai ter que fazer aqui? Ah, não tinha feito isso já? Eu achei que tinha feito isso. Acho que eu fiz outro, bem parecido. Tá bom, moço. É porque assim, gente, deixa eu explicar pra vocês. O jogo, ele tá querendo uma vantagem, entendeu? Então eu tô dando uma chance pro jogo, enquanto o meu controle desconecta e reconecta, né? Porque afinal de contas, senão não tem graça, né? É muito fácil. É muito fácil se você não faz isso. Agora vai. Aê, garoto. Tá vendo? Nem precisa de todo esse tempo. É muito tempo. Muito easy, cara. Too much easy, velho. Mais uma parte do mapa revelado. E a gente também teve a revelação da Amy no mapa. Então a Amy, só se ela tá colorida, quer dizer que ela ainda não foi acessada, né? Tá, o que eu faço? Eu prossigo a história ou eu volto? Eu acho que eu vou prosseguir a história, gente. Depois eu volto na primeira ilha, velho. Vai ter chão ainda pra isso. Podem ficar tranquilos, mano. Eita, eita, eita. Eita. A Amy já tá aqui do lado, né, mano? É mais fácil. Olha isso, cara. Vai me falar se eu conseguia controlar bem, assim, o Sonic correndo ou em outros jogos o Sonic? Virou o Super Sonic Shippuden, cara. Ó. Xabau. É muito bom fazer isso. Caraca. Eu me empolguei tanto que o meu controle até desconectou de novo. Ainda bem que ele conectou bem a tempo. Tá, vamos ver. Tá, a gente precisa de mais dois corações, gente. Então, vamos atrás disso. Opa, peraí, peraí. Eu acho que é isso aqui que a gente tava procurando naquela hora. Eu acho que é isso aqui, cara. Não era? Ponto de pesca, cara. Era isso. Achamos. Vamos pescar. Caraca. Bora pescar um peixe. Um big num peixe. Eu quero pescar uma bota, um Sega Saturno, qualquer coisa, velho. Vamos lá. Tô curioso pra ver, gente. Tô curioso pra ver se vai ser tão bom e tão divertido quanto Sonic Adventure. Oh, ei, Sonic. Você vim aqui pra pescar também? Sim, meu consagrado. Vim sim, com prazer. Vic, o que você está fazendo aqui? Como você chegou aqui? O que mesmo é aqui? É verdade, é um bom ponto. Eu não sei. Eu estava procurando lugares de pesca e me enxerguei aqui. Então, agora eu estou pescando. Claro que você está. Você gostaria de tentar? Eu vou deixar você pegar uma rodada. Ai, que fofo, mano. O big é muito fofo, né? Eu acho que isso não vai durar para descançar por um segundo. Sim, realmente. Você sabe como pescar? Eu vou te ensinar se você quiser. Ei, você tem uma bicicleta. Sonic, eu vou deixar você para você pegar. Ah. Ele fala igual ao Pateta, né, velho? Tá. Assim, né? Calma, é muito formação. Primeiro, estava tocando um lo-fi durante a pesca. E segundo, esse é um remix do efeito sonoro de pesca do Sonic Adventure 1, cara. É um remix daquela música. Ó, o lo-fazinho babro tocando? Caraca! Ok, vamos lá. Se você tiver um monte de tokens, eu vou traduz-los para alguns dos trésores que eu encontrei. Só me diga o que você quer. Desse jogo, tá indo muito, muito acima do que eu esperava, velho. Tá muito gostoso. Trap, você realmente gosta dessas coisinhas puras. Se você me trazer uma, eu vou deixar você comprar minha roda de novo. Ah, então você é agiota, meu nobre. Achei que você ia me deixar pescar porque você gosta de mim. Não, tá, né? Pesque peixes para ganhar fichas do tesouro de Big. Quando o Sonic acumular uma boa quantidade de fichas, acesse trocar fichas para trocá-las por itens que vão ser úteis na aventura. Uma carta dourada é um item que pode ser trocado por um dos itens da lista. Pense bem antes de escolher o item. Pense bem antes de escolher o item que pode ser trocá-las. Vou ficar de olho. Vai ter que esperar. Opa, pegou. Ah, tá, entendi. Você tem que puxar e depois fisgar o peixe. Caraca, eu peguei um peixe-espada! Um Marlin. Marlin e eu. Rapaz! Pesca mais. Puxa. Tá, já amei a pesca desse jogo. Vamos lá, deixa alguém pegar. É engraçado, foi um peixe normal que pegou do nada e se converteu para um peixe-espada, velho. Peguei? Peguei, ok. Quê? Pegamos o tesouro, velho! Caraca, Jack Sparrow fica com inveja, mano. Nossa, eu tô amando pescar, velho. Pescar é muito bom, cara. Calma lá. Puxamos. Bem no meio, bem no meio. Bem bonito. Um peixe dourado! Uma carpa! Que maravilhoso, cara. Mano. Nossa, eu... Mano. Eu já vi que eu vou passar muito tempo na pesca desse game. Eu tô lascado, né? Eu tô lascado. Esse parece ser fácil de pegar. Um sapo venenoso! Você pode pegar tudo nesse jogo. Você pode pescar tudo nesse jogo, velho. Eu ainda quero pescar um Sega Saturno, mano. Eu acho que ainda vou pescar um dele. Olha essa música que gostosa, velho. Deixa eu deixar vocês ouvirem. Tá, esse parece ser mais difícil. O que é isso? Pergaminho do Coco Ancestral? Hã? Viaje rápido com pergaminhos. É possível obter pergaminhos durante a pesca. Os pergaminhos desbloqueiam a viagem... Ah! Até o Coco Ancestral e o Coco Eremita, mas somente para a ilha na qual são vestidos. Bacana. Interessante. Bacana. Adorei. Mas, tipo assim... Nossa, tá... A água dá uns efeitos de bug, tá ligado? Mas eu acho que é do game. Eu espero que seja do game, né? Porque, pelo menos... Enfim, dane-se. Vamos pegar mais um. Pode ficar um tempinho aqui pescando, cara. Tá bom gostoso, ó. É, pegou um peixe dourado. Dá pra botar no aquário e cuidar dele, velho. Uma ficha. Ok. Deixa eu jogar ali pra cima. Bem longe, cara. Bem no horizonte. Porque no meio fica os mais perigosos, né? Vamos combinar, velho. No meio fica os mais perigosos, ó. Tá chegando um aqui na spray. Tá pra pegar aí, escapar. Nossa, tô meio susto, velho. Ele pegou de longe, cara. O que vai vir agora? Um peixe-pássaro! Peraí, é literalmente um peixe voador? É um peixe-pássaro? Eu falei brincando. Nem sabia que existia esse peixe. Ai, que gente... Que coisa gostosa. Olha aí. Esse jogo é maravilhoso, velho. Pegar. E tipo, a pesca é muito fácil e muito suave, cara. Pegamos um girino. Parece uma lesma, cara. Mais uma ficha. O meu objetivo é chegar a 30 fichas aqui. Depois a gente retoma o game. Eu quero pescar! Quero pescar, mano. Só isso que eu quero saber agora. Virar um profissional de... Tá, esse vai ser bom. Esse, pelo visto, vai ser bom. Mais uma caixa de tesouro. Baú, né? Ok. Mais uma carta de ouro. Bacana. Perfeito. O que mais? Taca na cabeça do peixe. Vai que ele vem mais fácil. Caraca, mano. Não tem música que combina melhor com pesca e com Big The Cash do que um lo-fi bábbro, velho. Ah, pegamos um lagostinho, velho. Aquele da novela lá, do Grande Família. Entendeu, entendeu, mano. E aí? Esse parece também que vai ser bárbaro. Um chopper do Sonic 1! Ai, mano. Ferrou. Eu vou ficar viciado nisso. Eu vou ficar viciado nisso, cara. Eu vou ficar muito viciado nisso. Ah, pegamos só peixe diferente. Um Ashigan. Parabéns pra nós, Big. Onde que a gente joga os peixes depois? Será que a gente come? Acho que não, né? Bom. Vai, saideira. Saideira. Só saideira. Vai que vem coisa boa. Beleza. Deixa alguém pegar. Pegou. Pegamos. Essa vai ser boa. Um anel! Caraca, dá pra você pescar de tudo. Mano, quem que anda por esse mar? Quem que jogou isso nesse mar, velho? Quem que escondeu? Eu não sei, gente. Eu não sei de nada. Eu não sei mais nada. Eu não sei mais nada. Essa é a saideira, eu prometo. Prometo que eu não tô viciado nisso, tá? Prometo. Caraca. Ai, a raia me dá agonia. A raia deve ter grudado no Sonic já. Ok, gente. Acho que tá bom de pesca. Não quero, obrigado. Nossa, olha o tanto de coisa na Peixepedia, mano. Olha, olha, olha. Caraca, mano. Que maravilhoso, velho. Não dá pra comer, nem tente. Tem até uma descriçãozinha sobre cada uma delas, velho. Um peixe com barbatanas grandes. Em alto mar, às vezes, é possível vê-lo saltando da água. Enquanto falo de predadores. Esse registro de voz, eu não sei o que é, mas depois a gente vai descobrir. Bom, vamos trocar ficha. Anotação do Egg. Item mnemônico da Amy. E tem algumas coisas que estão esgotadas também. 20 cogos perdidos. Semente de defesa. 50 fragmentos de habilidade. Bom, vou pegar essa anotação do Egg. Eu não sei o que é, né? Tá. O que tá esgotado é porque a gente já não podia comprar. Talvez nas outras ilhas venha ter estoque, né? Piggy, como que você tem todas essas coisas? Bom, ok. Ah, agora a gente troca por ficha de peixe, cara. Entendi. Então vamos pegar um desse. Vamos pegar um desse, um desse, mais 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 É muito bom, cara. Dá vontade de chorar de tão gostoso que tá esse jogo, velho. Caraca, irmão. Tá, ir até o Coco Ancestral. Beleza, isso vai ser útil. A gente tem que abrir o mapa. Tá, Sonic pode encontrar... Tá, isso aqui a gente já leu, beleza. Vamos então para o Coco Ancestral. Deixa eu já testar esse Fast Travel aqui. Não é em você, né? Ué, aonde que é? Será que ele não tá no mapa ainda? Por isso que eu não posso ir? Aparentemente não, né? Que estranho, acabei de ver ele no mapa. Eu devo estar ficando louco, gente. Bom. Dane-se. Eu vou a pé, velho. Eu vou a pé porque... Calma, calma, só. Amor deus, não perde isso agora. Ah, é assim que você pega isso aqui. Eita. Ah, achei a Amy. Caraca, você tava num lugar bem desgramento, viu? Tá bom, eu preciso de mais quatro corações. Eu precisava muito, na real. Bom, eu vou aproveitar que eu tô mais rápido. Já vou fazer a boa. Será que aqui já vai me dar quatro corações? Deu um pouquinho mais que eu queria, mas tá ótimo. Não vou reclamar nenhum segundo por isso. Será que eu consigo ele ir pra cima? Eu acho que não, né? Eu queria tentar fazer uma maracutaia, mas não deu muito certo. Pera aí. Ah! Dá pra subir por aqui, né? Não. Vou precisar achar uma outra maneira de subir novamente ali, velho. Não, Sonic, não. Pelo amor deus. Calma, calma. Segura. Segura a bronca, velho. Eu vou achar uma maneira mais fácil de subir ali. Uma maneira mais prática também. Quem sabe por aqui eu já consiga. Ahn... Talvez não. Tudo bem. Eu aceito. Ah, legal. Eu volto com o turbo no máximo. Beleza, menos mal. Menos mal. Então vamos fazer o caminho correto, né? Pelo menos assim dá pra acelerar mais essas coisas, senhoras e senhores. Boa! Perdão. Acabei arrotando um pouquinho. Aquela caixa eu... Escorregou feio, hein, Sonic? Escorregou feio e escorregou rude. Tá. Aqui com certeza é bem fácil de você subir, né? Beleza. Garantimos já mais algum item. Maravilha. Vou pegar mais algumas moedas roxas porque, enfim, tá aqui, né, gente? Tá aqui, tá fácil, tá assim. Caraca, mano. Nunca que eu imaginava que eu ia conseguir fazer uma escalada dessa no jogo do Sonic. Nossa, do céu. Subi com calma, cautela e paciência. Pronto. Agora daqui. Eu já fui lá? Acho que já, né? Espero que já. Vamos pra cá. Não! Quase full de base, mano. Calma. Vamos com calma. Ok. Agora deu, agora deu. Beleza, beleza. Agora deu. Agora dá safe. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô intrigado pra ver como que essa história vai se desenvolver, velho. A história tá muito intrigante, tá ligado? De você ver desenrolando e tal. Vamos lá. Já vi isso, hein? Eles são antigos, mas também parecem meio avançados. Espera, é retro sci-fi uma coisa? Como foi a torre e a ferramenta gigante construída? Bom ponto. O Tails é o gênios entre nós. Vamos encontrar ele e ver se ele pode descobrir a nossa história. Certo. Eu tenho certeza que ele vai ficar em cima até que eu o encontre. Ele não tem muita escolha, né? Ele tá preso? Pelo menos eu acho, né? Ok, e agora? Tem mais uma aim ali. Bom, vamos coletar mais coisas. Agora eu vou pro caminho que eu tava tentando ir desde aquela hora, gente. Vamos lá pra aquele caminho bábbro lá, porque é um rolê mais supersonic speed aqui, ó. Como que essa caixa me deteve, cara? Isso não faz sentido. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Obrigado de nada. Meu Deus. Tô tentando não tomar muito wish aqui. Faz tempo que eu não solo uns inimigos, né, na cara. Sonic, o que é isso, meu irmão? Ele tá me decepcionando um pouco, cara. Parabéns, Sonic. Eu achei que ele ia tomar uma explosão na cara. Opa. Ok, vamos pra cá. Agora vamos pra cá. E aqui, que tem alguma coisa interessante pra fazer? Não, esse aqui a gente já pegou todas, tá? Foi o que a gente se deparou no meio da aventura lá, né? No vídeo anterior. Tá, eu acho que eu consigo chegar vindo por aqui, talvez. Nossa senhora, Sonic do céu. Onde que ele tá, velho? Ok. Opa, tem mais um coco aqui, beleza. Tá, aqui é o spot que a gente tava antes, né? Pegamos tudo também, beleza. Como é que isso é indicado no mapa? Cadê eu? Só pra ter certeza que eu não tô vendo coisa errada. É, eu não tô no mapa, né? Ah, não, tô sim. Tô bem aqui, ó. Tá, eu acho que tô vizinho, na real. Não tem segredo, né? Ok. A gente pode dropar ali. E voltar pro começo. Eu não sei, acho que eu mudei de ideia. Eu não sei se eu quero voltar lá agora. Depois escalar tudo isso de novo, né? Eu não sei. Bom, o que que temos aqui? Eu cheguei a ver isso aqui? Não acho. Ou será que eu cheguei? Bom, acho que sim, pelo visto, né? Ó, isso aqui eu já cheguei a ver também. Vamos dar uma olhada por aqui. Isso aqui eu não fiz ainda, né? Inimigo? O que é isso? O que é isso, cara? Nossa, parece o Solaris do Sonic 2006. Calma lá. Pera. Tá, eu acho que entendi. Acho que eu comecei a entender aqui onde o jogo quer que eu chegue. É isso? Ok. Nice. Maravilha. Eu vou fingir que eu entendi. Beleza. Mais uma partezinha do mapa revelada. A chama esmeralda. Se bem que essa esmeralda a gente já tem, né? Então não tem nem porquê estar aqui. Bom, vamos lá. Eu consigo chegar ali? Quase. Por pouco eu não chego. Por pouco, mano. Mais um baúzinho pra nós. Uma chave. Melhor ainda. O que tem que ser feito aqui? Eu peguei aquilo? Peguei, né? Óbvio que eu peguei. Era você mesmo que eu tava caçando, meu nobre. Olá de novo, meu consagrado. Ah, não. Não era você. Ah, não. Era o cara que tava na nave de Frieza. Ele tava na nave de Frieza, o cara. Nossa senhora. Que lugarzinho diferente aqui. As árvores. Tá, onde que tava a nave do Frieza? Ih, tem mais um bichão voando ali. Eu tô vendo que tem coisa pra cá, então vamos pra cá. Eu imagino que eu vou ter que coletar coração, né? Então... Boa, Sony. Parabéns, meu nobre. Óbvio que eu vou ter que coletar. Maravilha. Ok, pegamos tudo. Descemos aqui. Voltamos. Só no grind, véi. Estiloso. Estiloso. Mais uma... Caraca, mano. Parece que cada parte do mapa que eu acho que eu já olhei tem um milhão e meio de coisa nova, véi. É muito louco isso aqui. Tá, a nave do Frieza tá aqui, né? Eu sei que é do Eggman, gente. Eu falo o Frieza brincando. Caso você não tenha visto as outras partes, veja. Você tá perdendo, mano. Inclusive, gente, deixa eu aproveitar esse momento pra já deixar um recado aí. Caso vocês estejam curtindo essa série, não se esqueçam aí que o like de vocês, a inscrição, é extremamente importante. Não só pra eu continuar fazendo essa série, mas também pra mostrar que vocês estão curtindo, tá? Então espero que vocês realmente estejam gostando. E não esquece de dar aquela fortalecida que ajuda muito, cara. Ajuda o vídeo a ser divulgado pra mais pessoas que não conhecem o canal, tá ligado? Vídeo e o canal sendo divulgados, né? Tá, o maluco, ele tava por aqui que eu lembro. Ali, ó. Já achei ele. E aí, meu nobre? Tô cheio de coisa boa pra você. Que bela soneca. Ah, você voltou. Precisando da minha ajuda outra vez? Deixe-me libertar o poder das sementes que você coletou. Dame, dame. Dame, no. Dame, dame. Nossa, minha defesa subiu absurdamente junto com o nível da potência, cara. Meu Deus. Posso ajudar com mais alguma coisa? Não, tá safe. Trocar velocidade por capacidade de rings. Ok. Vamos bater os dois equilibrados. Mais fácil. Bom, vamos falar com a Amy, gente. Vamos falar com a Amy que ela não tá muito longe daqui. Tem que aproveitar que a gente tá muito rápido. Olha isso, cara. Olha a velocidade desse ouriço maravilhoso. Babá, babá, babá. Foi. Deu bom. Deu bom. Droga, comecei a soluçar. Ah, para, soluço. Eu vou fazer a técnica que eu tenho para parar o soluço. Que é deixar a boca o máximo possível aberta, sem respirar durante uns segundos. Atentos. Parou. De nada, pela dica, tá? De nada. E agora, o que vai acontecer na história? Vamos ver. Cara, incentiva você a ficar pegando coisa para ver o que vai desenrolar com esses malucos, velho. Ela tá feliz. Não se for muito longe. Talvez nós devemos apenas deixar eles se fechar em sua própria. Nós temos que ver isso. Nós ainda não encontramos contas. Nós estamos arrangando crianças e fazendo detouros toda a forma. Você me diz, que você vai deixar alguém em necessário? Não. Mas eu também estou preocupada com você. Você não pode ajudar ninguém se você está em limbo. Então, se for muito longe, eu também vou salvar eu também, para que nós possamos encontrar tails. Os maus. O que ela acha que é bem simples. Fofo. Muito fofo, muito fofo, cara. O Sonic é muito fofo. A galera tem uma visão meio errada do Sonic Achando que ele só é aquele cara que... Enfim, aquele cara legalzão Que corre pra caramba e tira assalto de todo mundo Não, o Sonic tem muito mais além disso Tô gostando que logo no início do game Ele já tá explorando essas características do Sonic Que você não vê muito, né? No Sonic Unleashed, especialmente Você vê muito mais esse lado pessoal do Sonic Mais sensível, tá ligado? Aquele jogo me faz chorar só de lembrar O que temos aqui? Ah, tem isso aqui, né? De novo A gente já passou por aqui, não precisa de novo, né? Bom, a gente pegou muitos corações, galera Talvez a gente já consiga passar pro próximo trecho do game aqui E aí, Amy? Instantaneamente parei do ladinho dela Quantos corações será que ela vai precisar no total, velho? E a gente precisa de uma esmeralda Faltou, mano? Faltou, cara Que bonito Que bonito Por quê? Ué? Que isso? Que isso? Não, não, é muito perigoso O que é isso? Eles estão em outra dimensão? No mesmo universo? Será que essas são as formas reais dos cocos? Tipo, eles estão talvez no mundo espiritual Eu prefiro o mundo que eles eram só pedrinhas, mano Estava mais em paz É, foram de comes e beds Caraca, a história desse jogo é muito triste Vocês viram que tava escrito zap no céu? Eu vi Mano, esse jogo Ele tá muito Caraca, mano O jogo tá muito triste, velho Meu Deus, cara Tá muito triste esse jogo Eu não tô gostando não, velho Tá me dando uma leve vontade de chorar, velho Caraca, que doideira, mano Os malucos foram obliterados Ei, ainda estão pensando sobre o coco? Sim, e mais Eu não sei o que aconteceu Mas eu sei o que eu vi A amor que transcende o tempo Eu acredito em que poder Quando isso é terminado Eu quero compartilhar essa amor com o mundo Mesmo que Pode nos levar Eu sei que você fará ótimo Eu quero ouvir tudo sobre isso quando você voltar Uau Parabéns, Jovem Parabéns Olha Oh, não tinha essa região Estava fechada antes? Eu acho que você pode interagir com ela agora Eu acho que você pode Rotar algumas Talvez eles vão actuar como os outros Puzzle Locks e me mostraram o caminho Aquele Titan É worth a peça Ok, qual é a maneira correta de fazer isso? Hum Parece que tem um patrão na terra Você poderia ter deixado eu descobrir sozinho, né, Sonic? Um grande mistério Em meio aos túmulos Há lápides pretas Que podem ser giradas Gire as lápides e aponte-as Para a direção correta O desenho no chão Pode dar uma dica Não é bem uma dica, né? Ele tá literalmente Ah, não Eita, Cacilda Então você gira dois ao mesmo tempo Talvez seja aqui Eu preciso colocar uma delas nos tri... Ah, peraí Só que se eu mover... Ah, tá Se eu movo uma, eu movo a outra Tá, então não é tão fácil assim Quanto eu achei que era, não Talvez seja aqui Tá, todas tem que estar... A única que não tá virada na direção Que tem que estar virada É essa aqui, mano Eu odeio esses puzzles, cara Eu sou muito ruim neles, né? Tem que fazer com que todas Fiquem viradas Para o caminho no chão, velho Esse tem que virar para cá Só que aí ele vira os dois, mano Aí é... Complicar nifonication, mano Tá, vamos lá Uma já chegou Ué Aí é problema, né, meu consagrado Tá, calma aí Deixa eu primeiro colocar essas aqui no lugar Não, essa aqui tem que vir para o outro lado Parece que não tá fazendo sentido Mas calma, tá sim Eu tô tentando fazer aqui Só faltou esse, irmão Só que esse vai girar esse também Tá, eu acho que eu entendi Vamos lá Esse eu preciso deixar para lá Só que esse gira com aquele de cima E esse gira com esse, então Preciso fazer com que todos eles se encaixem Perfeição E maestria Só faltou um, cara Tá, eu acho que eu Eu acho que eu sei o que eu posso tentar fazer aqui Não, pera É aqui mesmo que ele tem que vir? O laser? Não, eu acho que eu Acho que em outra direção Aqui ele já vai direto, pô Ah, tá Então será que se eu Nossa, gente, isso aqui é difícil, hein? Isso aqui é confuso, hein? Hora do puzzle complicado, velho Tá, eu acho que eu não consigo focar todos no meio, né? Apesar desse parecer seu objetivo É porque, tipo, falou para eu olhar no chão Que tem umas dicas, tá ligado? Então eu Eu suponho que eu precise, tipo Colocar nos caminhos no chão Só que eu não sei Parece que alguma coisa não vai bater, mas Caraca, foi quase, mano Esse vai mover os três Ô, cacilda Tá, pera aí Eu acho que eu tenho Eu acho que eu tenho um truque, gente Tá Eu tenho um truque Esse vem para cá E esse vai ser movido para cá Acho que eu descobri Acho que eu consegui Foi? Nossa Esse aqui o caminho é para cima, velho Tá, ok Agora eu descobri Agora está safe Nossa, eu não vi que tinha um caminho para cima, velho Juro para vocês, mano Agora vai Pronto Tá lá Fizemos o mel de um pássaro Igualzinho aos solares do Sonic 2006 Que bela cachoeira Alguma coisa foi liberada na cachoeira Ou em cima dela Beberei um vaso Você fez isso, Sonic Estou sentindo o titan na cabeça Isso é isso Ai meu Deus Sim É isso, né É sobre isso, velho Vai até o topo da... Bom Eu acho que é hora da... Da batalha contra as chefes, senhoras e senhores Vamos lá, então Vamos dar um caceta no maluco, velho Como uma forma de vingança Para ele ter jogado a gente Nessas montanhas lindas Vamos lá Teria mais que agradecer a ele Do que qualquer outra coisa Mas enfim Babro Meu garoto Meu garoto, velho Ixi, Maria Caraca Que... Mano, que cutscenes da hora, velho Chegou no bicho Tá até com um sorrisinho na cara, velho Giganto Mano, sem a esmeralda vai dar ruim, velho Sem a esmeralda vai dar ruim Sonic não consegue encarar o poder do giganto Ainda Chegue a cabeça do giganto e transforme-se em super sor... Eita Meu Deus Shadow of Colossus, mano Como é que eu chego lá? Calma Opa, ok Já estou vendo Já estou vendo a brecha Meu Deus Ok Peraí, não era pra... Não era pra ter ido pra lá? Ah, tá Ué Ah, olha só Ele agarra, cara Caraca, mano Isso é muito Shadow of Colossus, mano Olha Correr Gotta go fast, né Sou o Sonic Nossa senhora Não posso tomar hit Tomou Babro Achamos, velho Sonic Venha cá Vai usar o... Nosso Poder Supremo Essa música Essa música Essa música Super Sonic não sofre dano, mas os ruins são consumidos ao longo da batalha. Devido ao limite de tempo, o segredo dessa batalha é causar dano elevado de forma eficiente. Use todo o conhecimento e as técnicas do Sonic derrota o inimigo. Meu Deus Meu Deus Ai Caraca Mano, o que que tá acontecendo, velho Caraca, velho Ai, fui jogado Mano Que batalha de Dragon Ball Z é essa, irmão Tô tomando um caceta ali Vamos dar a volta nele Pronto Nossa, velho Pô, pelo amor de Deus, irmão Cara Caraca Música Música Eu tô de cara com isso aqui, velho. Eu tô de cara com isso aqui, velho. Eu tô de cara com isso aqui, velho. Eu não consigo comentar. Eu só consigo sentir, gente. Por isso que eu tô quieto. Eu não consigo comentar, velho. Eu juro pra vocês. Droga! Ai, ai, ai. Vai de novo, vai de novo. Maceta! Isso. Cara. Se já tinha piada com Sonic e Dragon Ball Z há anos atrás, velho. Agora vai ampliar muito, velho. Nossa. Vai levantar. Levanta a bola, meu nobre. Levanta! Nossa, eu tomei um soco no ar, velho. Nossa. Nossa. Na cara, velho. Pô, na cara não, mano. O que é isso? 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 Eita! Ai, meu Deus! Nossa Senhora! Eu tô me sentindo o próprio Kratos agora, velho. Nossa Senhora! Ô, vocês não tem noção do quanto tá uma delícia essa batalha, velho. Eu não tô nem zoando. Vocês não tem noção, cara. Nossa Senhora, velho. Mais uma. Mais uma. Não é hoje que você vai jantar, não, meu nobre. Quem vai jantar sou eu, você, na porrada. Vai. Vai pro dentista, mano. Nossa, cara. Mano, você mesclar os combos aqui, mano. É muito... Nossa. Nossa Senhora! Na... Ta... 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 A primeira escala está romcada, A próxima vez. Estar realizando emienso na deusdei нельзя. Certo. Você disse titãs antes. Plural. Caramba! Acho que isso não é terminado até que eu bopo todos os grandes botes. Desculpe, Amy. Estou sentindo mais como a minha velha própria. Está funcionando. Continua. Não me deixe esperando. Eu vou voltar antes que você possa ler uma carta de fórtula. Até lá! Eu vou voltar. Super Sonic. Me arrisco a dizer aqui que foi a melhor batalha utilizando o Super Sonic de toda a franquia do Sonic. Toda. Não estou zoando, cara. Estou falando bem sério. Superou tudo o que eu já vi relacionado ao Super Sonic em todos os jogos do Sonic. Superou, cara. Em todos os sentidos. Todos. Ponto. E agora perdemos o poder. Só porque eu estava elogiando, perdemos o poder. Ok. Chegamos na segunda ilha, galera. A Ilha de Areia, velho. Olha que lugar da hora, mano. Parece Tostarena do Mario Watson, irmão. Gente do céu. Mano, que batalha... Que batalha foi essa, cara? Que batalha foi essa, mano? Que que é isso? Medalha? Medalha, medalha, medalha? É o Mutli? Não sei senhora, maluco. Eu queria muito ver como é que está a minha resistência. Bom, agora eu descobri. Ah, ó. Já diminuiu muito a quantidade de anéis que eu perco. Tá, eu tenho que escolher os certinhos. Toma. Na cabeça. Pronto. Foi de Base, foi de Come the Babies. Essa música, cara. Vamos pegar mais item aqui que eu já comecei explorando. Então, nesse mapa não são corações. São medalhas, então. Ah, e você já não tinha ido em Come the Babies? Au! Cara, essa música, irmão. Toma. Assim já resolveu o problema. Olha essa música, cara. Olha os passinhos na areia, mano. Olha! Caraca, mano. Mano, esse jogo é perfeito, cara. Esse jogo é maravilhoso. Ih, olha lá. Nave do Eggman. Mais uma. Eita, cacilda. Calma aí. Opa, acalmou. Vou ser muito satisfatório fazer isso. Exceto quando você toma hit, que nem um idiota que eu sou. Calma. Ah, é assim então. Ah, é assim então, né? Então, beleza. Ah, que mentira, velho. Demorou muito pra chegar o hit nele. Ai, comi poeira. Poxa, eu quero esse ponto de experiência Pô, esses malucos são chatinhos, hein? Ok, mais um já foi de comens e debes, aparentemente Ah não, você já tá do sacanagem Pronto, nice Esses malucos, eles requerem um pouco mais de estratégia Tá, tem uma nave caída do Eggman aqui Sem mais brincadeira O que que é isso aqui? Nossa, bem E vocês viram, né? São cinco ilhas, né? Vocês viram? Confirmados cinco ilhas, mano Eu não tinha confirmação até então A não ser o que vocês tinham me falado que eram cinco ilhas Realmente são cinco big ilhas, cara É muita coisa, é muito jogo, cara Jogo infinito, velho Já bastante... Opa, o quê? Que diabo é isso, cara? Ixi, eu vou dar o fora Vou dar o pé, show Opa, o que que é esse balão aqui? Só pra rir? Provavelmente, né? Tá, vamos achar os nossos amigos primeiro Pra gente ter pelo menos um objetivo, né? Cadê? Cadê o amigo? Cadê o amigo? Tá livre Pronto, quebrei mais um com a cabeça aqui O que que será que é? Knuckles? Knuckles? Knuckles! Knuckles? O que você está fazendo aqui? Não importa Eu vou te sair Passe-se Inclusive, caso vocês não tenham visto Eu fiz um vídeo aqui no canal Reagindo ao prólogo de Sonic Frontiers Que, no caso, mostra como que o Knuckles Veio parar aí, no caso, né? Cara, muito bacana, velho Então a gente precisa agora coletar Itens mnemônicos do Knuckles Por que que é uma medalha? Não sei Fiquei curioso pra entender Mas eu não entendi Se alguém conseguir me explicar nos comentários Eu aceito a explicação Eu ainda tô de cara com aquele boss battle maravilhoso Opa Knuckles está em estado... Desculpa Preso no cyberspaço Tá, mesma coisa, né? Mesmo esquema Então, no caso, pra liberar os nossos amigos E pra ver o desenrolar da história A gente precisa fazer a boa Cara, e tipo assim Eu acho que esse foi o jogo Um dos jogos, pelo menos, né? Onde a Amy teve mais tempo de tela E mais desenvolvimento, tá ligado? Em questão de personalidade dela e tudo mais Eu acho que foi um dos jogos Se não o jogo Que ela mais teve tempo de tela Talvez não, vai Talvez o Sonic Heroes Porque tem uma campanha inteira com o time dela, né? Mas, cara Teve muito desenvolvimento de personagem Eu tô muito curioso pra ver o que eles vão fazer com o Knuckles, né? Pra ver se eles vão acertar a mão Ou se não, né? Dá pra gente explorar um pouquinho o mapa do deserto Cara, Tostarena do Mario Odyssey Total, velho Tostarena Tostarena Games Opa Mais um baú Mais uma chave Será que eu aperfeiçoo o meu Among Us? Não sei, eu vou tentar Ó, meu Among Us tá Quase idêntico Só que não Tudo bem, não custa tentar, velho Ok, destruí mais umas coisinhas Pegar mais uns anéis Porque sim Porque eu gosto de ficar super rápido Pegar mais um Focus Ok Isso aqui eu sei dar onde que é Ah, Sonic Adventure 2 referência, senhoras e senhores Altas refunças Pô, já tô com bastante ponto de experiência Eu podia upar alguma outra coisa, né? Avanço na história pra desbloquear Eu acho que pra liberar essas outras coisas aqui, velho Será que você tem que liberar o pessoal, seus amigos? Não sei Mas eu tô quase liberando o chute giratório Ah Eu vou liberar esse tiro teleguiado Eu vi em tudo quanto é trailer esse golpe Deve ser bom, né? Que isso Meu Deus Shark? Baby Shark? Dudu, dudu, dudu Como é que eu derroto esse Shark? Pera aí, acho que eu já sei Acho que eu já sei Opa Apareceu um bagulho pra socar ele ali Amor Ah, eu acho que não é assim, né? Não faz nenhum sentido Nossa Tomei ele um caceta, mano Tá, deixa ele mostrar o rabo Porque pelo visto tem que bater no rabo dele Ah, você agarra o rabo, cara Meu Deus Eita, eu tô surfando, cara O que eu tenho que fazer? Ah, é quick time Eita, péssimo Nossa senhora Agarra nele, Sonic Agarra Meu Deus Caraca, é quick time event, velho Caraca que é Dá até pra ficar viradinho Meu Deus Que maravilhoso, cara Que bagulho maravilhoso, velho E aí, ele vai com os e-bebs ou não? Ué, como? Eu apertei pra baixo Eu apertei pra baixo Jogo, qual é, mano? Vou tentar de novo Eu apertei pra baixo Só se o jogo não registrou, sei lá Ou eu fiz merda Pera aí, vamos tentar de novo Vamos tentar que isso aqui é muito legal, velho Parece um brinquedo do Beth Carreiro Ah, você tem que segurar pro lado Não, você tem que segurar pro lado Foi isso que eu fiz de errado Eu só tinha apertado Vamos lá Agora você vai de comes e bebs, mano Segura 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 Foi pra dar um soquinho nele Nossa, já foi metade da vida Ok, já sabemos como derrotar a piranha Na verdade é um shark, né? Não é uma piranha Mas tudo bem Quase, quase, quase Só mais um soquinho, cara Qual é, mano? Ah, droga Vou ter que pegar Nossa, por um soquinho É por um soquinho Um little punch, cara Vamos derrotar esses grama Primeiro Já até anoiteceu, mano A gente tá lutando há horas aqui Segura Pelo menos vai dar uns itens bons pra gente Derrotar esses minichaps aqui é muito massa, velho E cada um tem uma mecânica completamente diferente, né? No caso, pra você derrotar Tem toda uma estratégia diferenciada Segurou Nossa senhora Que que é isso, irmão? Por que você tá tacando isso agora? Meu Deus Já dei Já dei Já dei Foi de comes e bebes Já era Ah, esse chupa celestial Ué O que é isso? Ixi Mais inimigos Em certas noites Meteoros caem como chuva Quando isso acontece Os itens Inimigos do cenário Resurgem Pegar as lascas De estrela cadente Permitirá que o Sonic Use o caça níqueis Ganhei moedas roxas Quando alinhar o desenho Que isso? Ah Cara, esse é Mario Esse é Mario Galaxy Esse é Mario Galaxy Demais, né? Pera aí Bom, eu não sei Como usar os caça níqueis Mas eu tô pegando Eu tô pegando Tô pegando tudo Ai Não quero o chefe Não Que strider, irmão Ok, deu bom Deu bom Deu bom Cara, é tipo a chuva De meteora Do Mario Galaxy Pera Vamos pegar o máximo possível Não acho que a cor Faz nenhuma diferença, não Acho que é só A quantidade, né? Sim, eu estou vendo tudo isso Mas eu quero focar Em pegar os meteoros Porque eu acho que tem tempo, né? Nice Caraca, esse acontecimento é raro? É aleatório? O que que é, mano? Esse jogo tem muita coisa louca, velho Ai, ai Foda-se Ele fica errando Até você pegar outro, mano Nice Mais 100 Caraca É muita moeda roxa, irmão É muita moeda roxa, cara Pega esses aqui Porque são roxinhos também Quanto tempo dura Essa chuva de meteoros aqui? Olha, os inimigos Estão tudo loucos Para cima de mim Caraca, tem um oásis aqui, mano Tem um oásis aqui, velho Nossa senhora Só aproveitar para pegar Tudo que tem para pegar Tudo que eu tenho direito Nossa, que bonito, cara Sai! Desgraça Falou que eu ficava desfocando Minha câmera aqui, velho Caraca, minha gente Olha isso Olha que doideira Este game, velho Ai, ai Não Tá, eu acho que está bom, né A gente coletou bastante coisa Será que isso não acaba, não? Não sei Mas eu vou aproveitar Não é todo dia que você consegue Tanta moeda roxa assim, né Caraca, você pode ficar jogando infinitamente No caça-níqueis É isso mesmo? É isso mesmo? Você pode jogar infinitamente No caça-níqueis, mano Eu estou muito confuso, cara Eu vou pegar um tesouro Eu estou afim Mais Técnica Eggman Parece que ele estava planejando Uma invasão completa Então, onde ele está? É, você perguntou isso antes E a gente ainda não sabe, né Ah, acabou Acabou, amanheceu Putz, que divertido, cara Que divertido, mano Por um momento eu fiquei meio bugado Não sabia se era para sempre ou não Mas pelo visto não é Bom, mas enfim, senhoras e senhores Vou aproveitar que o dia está amanhecendo Vou pegar mais um tesourinho para nós Porque a gente já está com bastante ponto aqui Nice Gente, eu vou deixar para liberar o Knuckles No próximo vídeo, tá bom? Vamos apreciar este nascer do sol maravilhoso E na próxima Teremos o Knuckles Teve muita coisa que aconteceu nesse vídeo Eu preciso pausar e processar um pouquinho, tá bom? Então, ó Se vocês curtiram esse vídeo Like, se inscreve no canal Para não perderem mais nenhum vídeo de Sonic Frontiers E a gente se vê na próxima Então, ó Beijo bem forte para vocês Valeu, fala até mais A nós e tchau E aí E aí E aí